A Apple acaba de lançar o iOS 17.2 para desenvolvedores e testadores beta, o que nos mostra que dentro de alguns dias a Apple irá liberar ao público a versão final desse sistema. Mas a questão é, quais são as novidades? O que é que mudou? Vem conferir comigo logo após a vinheta. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kays e muito prazer. Já convido você a me seguir aqui em todas as redes sociais e claro, se inscrever aqui no nosso canal onde nós abordamos bastante o mundo Apple e tecnologia mais focado aqui em tecnologia móvel. Começamos por novidades exclusivas dos modelos mais novos e mais tops também. iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Botão de ação. Primeira novidade está aqui nesse novo botão, que agora ganha a opção de tradução. Basta você entrar ali no aplicativo de ajustes, procurar pelo menu botão de ação e caso você assim prefira, adicionar a função ali de traduzir. Bem legal mesmo, uma novidade bacaninha. Podia haver mais opções, mas por enquanto veio só essa. E como eu falei, essa é uma das novidades exclusivas dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max pois são os únicos que tem o botão aqui de ação, beleza? Outra novidade também exclusiva dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max está aqui nas câmeras. Pois é, agora é possível habilitar o vídeo espacial que você deve encontrar ali nos ajustes do aplicativo câmera. Pois é, o que é isso? Qual é essa função? É um recurso destinado ao Apple Vision Pro, aquele óculos de realidade aumentada e visual da Apple. Visual não, virtual, né? Esse óculos ainda não está disponível para compra, só irá acontecer as vendas no ano que vem, 2024, mas a Apple meio que já está preparando o terreno. É importante notar que ali nas observações já fala que um minuto de vídeo equivale a 130 MB. Então se liga aí no seu espaço disponível de armazenamento interno. Outra coisa, esse vídeo é limitado a 1080p Full HD a 30 quadros por segundo. Então, é um vídeo ali com desfoque de fundo, com uma profundidade bacana e a gente não sabe ainda para que serve no final das contas, se vai ser útil ou não. Mas assim que você abre o aplicativo de câmera, você tem que girar ele, gira ali para a horizontal e você tem a opção ali de ativar o menuzinho de Apple Vision Pro para você gravar esse vídeo espacial. Por enquanto, nada útil, mas é uma novidade aí. E ah, olha só que interessante. O iOS 18 provavelmente só vai ser liberado, pelo menos na fase beta, em junho. Ou seja, antes de junho, provavelmente nós teremos nas prateleiras da Apple o Apple Vision Pro. Eu acredito que seja ali na metade de março, inclusive meu aniversário é dia 14, talvez, ou me dê de presente um Apple Vision Pro. Ele só é muito caro, mas tenho certeza que ele vai ser legal. Enfim, vamos continuar aqui o nosso vídeo de novidades sobre o iOS 17.2. Agora falando aqui de novidades para todos os outros modelos, é claro. Mas espera aí, antes eu tenho que falar que os iPhones 15 Pro e i15 Pro Max, alguns deles tem problema de autofoco e tudo mais. Mas essa atualização já corrige esses bugs. Eu não estava tendo, mas é interessante a gente comentar aqui que bugs com autofoco nos iPhones novos você não vai ter mais, pelo menos em tese. Aplicativo de mensagens. Olha só que interessante. Agora é possível adicionar uma figurinha diretamente na mensagem que você recebeu. Como se fosse uma reação a ela. Basta você pegar a figurinha ou adesivo, como você preferir falar, e arrastar até a mensagem. Você posiciona da maneira que você preferir. Bem interessante. A gente não utiliza muito o aplicativo de mensagem aqui no Brasil, mas é uma novidade sim que a gente pode destacar. Aproveitando que estamos falando sobre figurinhas, adesivos e tudo mais, agora nós temos um aviso de meio que confidencial ali, tipo aquela parada de encaminhada com frequência do WhatsApp. Então, só que não é para avisar que essa mensagem, que essa figurinha está sendo muito compartilhada, mas sim evitando que você veja adesivos picantes com outra conotação, digamos assim. Sacou? Os Memojis também melhoraram. Agora você tem mais opções de personalização, principalmente quando você está falando ali de corpo. Então você pode ali melhorar, ou melhor, configurar mais ali a sua cintura, o seu ombro, os seus braços, etc. Na parte de segurança do aplicativo mensagem, vemos que agora é possível ativar a verificação de chave de contato, que meio que revela ou permite que você saiba de fato com quem você está conversando. Meio que é isso para resumir bem. Deu para entender mais ou menos? Pois é. E olha só, não sei se você percebeu, mas eu estou utilizando aqui uma capinha para o meu iPhone. E essa capinha, como vocês podem ver, deixa o visual perfeito do iPhone, só que com o iPhone protegido. Então você pode derrubar. Na verdade é que você pode derrubar, mas se derrubar você fica mais tranquilo. Essa capa aqui pessoal é show de bola, já utilizo ela há bastante tempo. E além de deixar o meu iPhone protegido, ele não perde a estética visual. Então você fica com esse visual bacana aqui, laterais protegidas. Funciona também o MagSafe ali de leve. Realmente é uma capa bem bacana, que vem nessa embalagem nova. Olha só que top! Além dessa minha cor que eu estou utilizando aqui hoje, eu estou usando a cor grafite, que é uma das minhas favoritas. A capa também está disponível no azul Sierra. Aquela cor do momento, do iPhone 13 Pro Max, digamos assim. Temos também a roxo profundo, que foi a cor de 2022, né? Com os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max. E claro, nós também temos ali a cor verde, que eu gosto demais. É o verde alpino, fica show de bola. Mas no final das contas, eu acabo preferindo essa daqui. E olha só, cara, olha que show de bola. Quando eu pego reflexo e tal, né? Falando em reflexo, se liga aqui nas câmeras, pois nós também temos aqui proteção nelas, nas lentes, cara. Show de bola, né? Olha só, top, né? Se você quiser uma capinha como essa daqui, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Tempo e clima. É, pessoal, novos widgets foram lançados para o aplicativo de tempo ou de clima, como você prefere falar. Agora você pode escolher entre o widget de previsão, detalhes como precipitação, índice ultravioleta, ventos e mais, previsão diária e, por fim, nascer do sol e pôr do sol. Bem bacana mesmo. Para você que curte o widget, está aí uma novidade. Inclusive, dentro do aplicativo de tempo, você tem ali agora o mapa de vento, que ajuda você a avaliar rapidamente os padrões de vento. Eu não entendo disso, mas é interessante. É uma novidade bem legal, porque tem até animação quando você entra ali no widget dentro do aplicativo. Cara, bem bacana. Ficou bem bonito. Eu achei bem da hora. Agora tem que aprender a usar, né? Inclusive, repara bem na minha janela aqui, mudou o tempo, não está muito legal, mas, cara, é interessante ver ali depois no app de tempo o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Qual que é a precipitação aí. E, ah, não posso deixar de mostrar aqui também o calendário lunar. Olha só que interessante. Você que gosta desse assunto, realmente ficou bacaninho aí, né, cara? Você tem várias informações aqui. Bom, essas foram as principais, principais novidades, mas o iOS 17.2 também inclui várias pequenas melhorias e correções de bugs. Eu separei aqui outras novidades que merecem destaque, então vamos lá para um bate-bola rapidinho. Através da Siri, você consegue consultar dados do aplicativo de saúde e também fazer registros. Bacana, né? Você também conta com melhorias no AirDrop, incluindo opções extras de compartilhamento de contato. Então, quando você vai compartilhar um contato, você consegue filtrar quais informações você quer compartilhar com aquela pessoa. Bem bacana mesmo. E também tem a opção de compartilhar cartões de embarque. Bem legal mesmo, quando você faz o check-in para todo mundo, ou para você e outra pessoa. Assim como também é possível compartilhar ingressos de cinema e outras atrações, como também outros cartões presentes no aplicativo de carteira. Não estou falando de cartão de crédito, débito, enfim. Mas opções de compartilhamento através do aplicativo carteira estão aparecendo por agora. Bem bacana. Um novo widget de relógio digital foi lançado tanto para você usar o iPhone normalmente, você vai passando ali a tela e de repente vê aquele widget que você colocou numa tela X, como também ele está presente ali no modo em espera, aquele modo stand-by, quando você coloca o iPhone no MagSafe ali, carregando. Cara, bem bacana. Então, está presente ali nas duas versões? Então, está presente aí nesses dois modos. Tanto o modo normal com o modo cabeceira. O preenchimento automático dos iPhones foi aprimorado e agora está realmente bem bacana. Ele é capaz de identificar campos em branco, campos vazios ali de PDFs. E, claro, ele consegue preencher aquelas informações com os seus dados ou de outra pessoa, de outros contatos que você tem ali, salvo no seu iPhone. Bem bacana mesmo. Estou louco para testar. Manda aí alguns contratos que eu quero ver. Se bem que eu não contrato, eu não confio, mas algum documento mais simples, interessante para testar. Você, que é o usuário de iPhone 13 e 14, qualquer modelo, pode ser 13 mini, 14 plus, 14 pro, 13 pro, 13 pro, 13 pro max, enfim, não importa. Agora, o iPhone, graças, ou melhor, esses iPhones com o iOS 17.2, oferece suporte ao padrão TI2, que é um padrão de carregamento sem fio normal de até 15 watts para esses modelos. Até então, vocês conseguiam os 15 watts, mais ou menos 15 watts ali, com o padrão MagSafe, que é aquele carregamento magnético da própria Apple. Agora, você consegue com qualquer carregador, desde que esse carregador seja certificado por esse padrão TI2, ou KI2, como você preferir falar. Falando em carregamento, o iOS 17.2 promete corrigir um problema, que é um mega problema. Eu, por exemplo, tenho um carro da Volkswagen, eu coloco meu iPhone na base de carregamento sem fio e aparece lá depois no painel do carro que tem algo atrapalhando o carregamento e ele para de carregar. Então, ele carrega por alguns segundos e já para. Alguns carros da Chevrolet também acontece isso e alguns usuários de carros da Chevrolet já estão falando que o iOS 17.2 corrigiu isso. Eu acabei de atualizar o meu iPhone para o iOS 17.2, não sei se vai corrigir ou não para os carros da Volkswagen, eu acho até que é um problema da Volkswagen, não da Apple, mas, cara, coisas boas. A gente vê que ela está sabendo disso. Então, já é alguma coisa, eu adoro aquele campo, só que ele nunca funcionou comigo. Você coloca ali, às vezes funciona por mais de um minuto, mas nunca funciona por um tempão, porque ele identifica que tem algo ali. E, realmente, dentro do iPhone tem algo, que são os ímãs. Por isso que eu sempre achei que a culpa fosse da marca, da fabricante, do carro, do caso, não da Apple. Mas, enfim, né? Não sei se esse é o caso da Chevrolet também. Espero que essa atualização corriga o meu problema, mas só de corrigir de outras pessoas, de outros carros também, eu já fico feliz. E essas foram as principais novidades do iOS 17.2. Vai atualizar? Já atualizou? Não apareceu para você ainda? Calma, essa atualização, como eu falei no início do vídeo, foi disponibilizada primeiramente para desenvolvedores e testadores beta. Se ainda não apareceu para você, espera, ou vira um testador beta. Pode ser testador até beta público, onde tem uma versão um pouco mais estável do sistema. Mas eu recomendo você não fazer isso, instala a versão final, que sempre chega com menos bugs, e, enfim, é isso aí. Valeu, pessoal, eu sou o Matheus Kays, vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau, fui!